No vídeo de hoje eu vou despertar a Gomu Gomu no Mi Pra fazer isso eu vou ter que lutar contra o Katakuri e também contra o Luffy Nika Bom, será que eu fui capaz de despertar minha fruta? Não sei, assista o vídeo e descubra Bom, eu acho que hoje eu vou fazer uma das coisas mais difíceis aqui dessa addon Eu vou tentar despertar minha Gomu Gomu no Mi Sim, eu vou tentar pegar o Baldman e talvez o Nika Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar O porquê eu tive essa ideia meia maluca? Porque eu tava abrindo alguns baús de fruta e eu peguei a Opie e a Mera E só preciso disso pra despertar Na real eu preciso achar o Doflamingo também Então bom, vou em busca do Doflamingo Meu maior problema tá sendo andar sem moda Tá muito ruim, cara Eu quero muito achar um Sandy só pra pegar tipo o moda dele Andar de Diablo Jump é muito GG Uh, tem o Doflamingo ali GG, já era Uh, esqueci as frutas, mano Caraca, sou muito burro Tá, troca aqui a Opie Agora eu troco Uh, caraca Agora Agora eu troco a Mera Nice E agora eu pego a Rage GG Eu esqueci, eu vou ter que derrotar alguns marcos pra despertar minha Gomu Bom, eu já tenho um cartaz de marco Vou ter que achar os outros Pronto, agora finalmente vamos despertar a Gomu Gomu no Mi Vou usar isso Ativo o G4 Tá, agora eu vou ter que tomar cuidado, galera Que agora é velocidade Vem a Katakuri Tá, o Katakuri aqui já é maluco, galera Nossa Senhora O Katakuri já arrancou toda a minha vida O cara é louco O homem é louco O homem é louco Tá, tem que bater muito nele Tem que bater muito nele Ele tem, mano Ele tem muita vida, galera Tem 30 mil de vida Socorro Nossa, calma Eu vou ter que ir com os poderes da Gomu Eu vou ter que ir com os poderes da Gomu Nossa, tá soltando já os soldados, véi Nossa, o Katakuri é louco, rapaziada Ele é maluco Aê, curra aqui agora eu vou Pronto Curra aqui aqui eu vou Toma Só usando o socão da Gomu Usando o socão da Gomu Usa o soco da Gomu Usa o soco da Gomu Tem que tomar cuidado Cipada, cipada, galera Cipada, galera Caiu Cipada Cipada muito Dá muito Deixa eu ver com a espada Nossa, a espada vai arrancar bem mais GG Dá muito, dá muito Dá muito pra lotar contra o Katakuri, véi Tá, rapaziada Dá muito, dá muito Dá muito pra lotar contra o Katakuri, véi O Katakuri não vai clicar comigo GG, moleque Sinto o poder do meu haki do rei Toma, ele caiu Nossa, o Katakuri agora tá indo muito de boa noite Tá, tá quase acabando a minha forma Tá quase acabando a minha forma Aí, eu bati no Nika Nossa, eu bati no Nika Nossa, eu bati no Nika Nossa, eu bati muito no Nika, véi Vou pegar só essas coisinhas aqui Eu peguei Eu peguei esse aqui do Katakuri Esse aqui dá muita regen, rapaziada Nossa, o que o Luffy fez? O Luffy usou o pisão em mim de otário, mano Nossa, por que o Luffy usou o pisão em mim, véi De otário, galera De otário ele fez isso Pronto, agora eu usei Regeneração bem alta agora Regeneração 5, galera Por 3 minutos Pô, eu tenho que ver se eu já peguei aqui a minha forma Bald, mano Não, eu tenho que derrotar o Katakuri Só vou esperar meu Haki subir Que aí eu derroto o Nika, mano Pô, cara Sem o Nika eu não vou conseguir derrotar ele Percebi que eu tô falando tudo errado É porque eu chamei o Nika de Katakuri E falei que sem o Nika eu não vou conseguir derrotar o Katakuri Mas calma Eu tenho que derrotar o Nika Só que eu acho que sem o Bald, eu não vou conseguir Porque o Nika é muito forte, rapaziada Bom, rapaziada É tudo ou nada Pronto É tudo ou nada, galera Tudo ou nada Ele usou o Haki e eu usei também Tudo ou nada Tudo ou nada Calma Tá, ele usou o Haki e eu usei também É tudo ou nada Tudo ou nada Tudo ou nada Tá, tô lutando contra o Nika O problema vai ser se ele usar o pisão Se ele usar o pisão, pode dar ruim Tá, não tô deixando ele respirar Mano, o Regen do Katakuri tá me salvando, rapaziada Ele bate ou já regenera Ele bate ou já regenera Vamos, Nika Ô Calma Tem que aprender a brincar também Você não pode ser apelão não, amigo Tá, você não pode ser apelão não, amigo Tem que aprender a brincar Nossa, mas eu tô batendo muito nele Tá, mas olha quando ele bate, galera Tá, eu perdi meu Regen É óbvio que eu vou colocar meu Regen de novo Ah, ele usou o pisão Aí, tô com o Regen Nossa, mas ele é muito violento, rapaziada Vamos E ouro salvando Vai, cai um pouquinho aí Vai, cai, cai, cai um pouquinho perante o meu Haki do Rei Se tem Haki do Rei, eu também tenho Pronto Dá observação Se tem Haki do Rei, eu também tenho Tá quase Tá quase Tá quase Boa, moleque Nem o Nika aguenta com o Mookie de Crazy, cara Nem o Nika aguenta com o Mookie de Crazy E aí, galera Agora eu tenho o Snakeman Caraca, bem mais forte, mano Tá aqui Gomu Gear 4 Snakeman e Gomu Gear 4 GG Agora eu vou ter que ir em busca de alguns marcos Sim, galera Nossa, essa daqui já nem me importa mais Preciso achar alguns marcos Caraca, galera Eu já consegui pegar alguns marcos Oxe Eu lembro que eu tinha pego mais do que dois Mas eu filmei pegando mais do que dois Bom Então, meus marcos Decidiu bugar É isso, então Só bugou Caraca, que bad, galera Vai, vou enfrentar pelo menos esses dois marcos logo E bora ver no que dá Marco Tá, vamos ver se ele é forte É, ele é fortezinho, galera Vai, deixa eu ativar logo o meu negócio do Katakura aqui Pronto Agora vai ficar mais forte Eu não lembro se ele vira Fênix, não, galera Mas eu acho que ele vira Fênix depois Se ele virar Fênix, eu acho que vai ser um problemão, tá ligado? Tá, ele tá invisível como Fênix Tá, eu não tô vendo a Fênix, mas eu tô batendo nela, tá ligado? Tá, mas não tá sendo difícil derrotar ela, não Pra mandar bem real Aí, derrotei Nice Uh, dois fragmentos one Eu vou precisar de oito, eu acho Vamos mais um, vai Só pra não perder o ritmo Vai pra não perder o ritmo Eu sei que quando você vira Fênix, você fica invisível, tá, cara? Mas do mesmo jeito, eu vou te derrotar GG Três Só três Eles dropou só um Pô, rapaziada My bad, mano Eu vou ter que ir atrás de mais Nossa, vai demorar muito pra eu ir atrás de mais Tipo, muito mesmo Eu vou derrotar logo esse Sandy aqui Porque eu quero pegar logo o modo dele, véi Eu não sei se ele dropa o modo não, mas vai Vamos ver se dropou? Acho que não dropou, não Não dropou, não Bom, rapaziada Eu vou ter que sair castando, então, atrás de mais marco Porque, pô, tá triste minha situação aqui, hein Dois mil anos depois Mano, eu sabia que nessa vila ia ter alguma coisa Finalmente o último Caraca Finalmente, velho Eu já vou lutar, não tô nem aí Tô muito ansioso Cara, derrotar marco virou fácil E uma coisa diária pra mim já, tá ligado? Ainda mais quando vira essa Fênix invisível Uh, viu bastante aqui GG Falta duas E eu tenho três marco GG Cara, virou muito piada aqui ficar derrotando marco Olha que coisa fácil, velho Minha vida tá regenerando no Insta E ele que é a Fênix, mano Esse negócio do Katakura é muito bom Tá, esse aqui só dropou um Meu haki também tá acabando Sem haki eu acho que não vai dar não Pra lutar contra ele Eu não vou ter mais minha forma Ah, eu vou ter que acabar muito rápido Pô, galera, acabou minha forma Tá, aqui tá sendo mais complicado, rapaziada Acabou minha forma Mas vai dar Eu confio Eu confio Minha vida tá caindo, mas Putz, deu Dez GG Esse deu muito Caraca, GG Cara, vou voltar pra minha vila Esse deu muito Eu preciso achar um do Flamingo, na real Preciso muito achar um do Flamingo De dinheiro eu tô bem também Achei você, miserável Nove Nice Ai, galera Ai, galera Agora é só desativar e ativar meus poderes Ai, minha vida já tá cheia Calma aí Vamos lá Vamos ver se agora vai E... Veio, galera Modo Gear Nika Toma, tá? Então Toma Então toma, tá bom? Então toma Ai, finalmente despertei O Nika, galera Despertei a Gomu Gomu no Mi Agora, senhor Kaido Você se prepara Porque você vai ser o próximo que eu vou desafiar Bom, já vou dar um pequeno spoiler Que que eu vou fazer no próximo vídeo Sim, eu vou lutar contra ele Ele mesmo, Kaido E eu tô muito ansioso pra esse confronto Vai ter O Nika versus Kaido Bom, vocês estão tão ansiosos Quanto eu para esse embate Então Comenta se vocês acham Que eu vou conseguir derrotar o Kaido Ou não E também comenta pro próximo episódio Sair o mais rápido possível Bom, é isso Tchau 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 Tchau